Olhando assim, com essa carinha simpática, parece que nada incomoda essas dóceis preguiças. O tempo passa rápido, mas para elas, devagar, é que se vai em frente. As preguiças são um certo, dá um certo xodó na população, né? Elas têm uma fofura que é inconfundível com as pessoas. As pessoas adoram as preguiças, o jeito dela, o caminhar das preguiças, toda essa paz que a preguiça transmite de alguma forma. No Parque Zobotânico de Belém, há um espaço só para elas, mas tudo é improvisado. Preocupados em preservar a espécie, quem cuida dos animais criou um projeto chamado Abrace uma Preguiça. A ideia é arrecadar dinheiro para ajudar na construção de um local novo e adequado para os bichos. Hoje, na forma como está esse recinto, você vê que é difícil até localizar os animais aí dentro. Com o novo recinto, vocês vão ter a oportunidade até de ver os veterinários, os biólogos, tratando dos animais, cuidando deles, porque o recinto também prevê um berçário, que é para cuidar das preguiças dos bebês também. Eles precisam de fontes de aquecimento também, de um espaço limpo e adequado, longe de qualquer tipo de contaminação, né? Todo o material utilizado com o animal tem que ser bem higienizado, como se fosse um bebê. Todos os cuidados que a gente tem com o bebê, tem que ter com eles. Claro, vão crescendo, vão adquirindo resistência, os cuidados já não precisam ser tão grandes, mas uma alimentação adequada, um espaço adequado, é o mais importante para que eles envolvam um comportamento natural da espécie, né? Cerca de 30 preguiças vivem aqui pelo parque. A maioria delas foi resgatada de maus tratos. Essa aqui, por exemplo, chegou ainda a filhote com um corte na boca, mas já está sob os cuidados da equipe do museu há mais de três anos e se recupera muito bem. Foi nessa caixa de papelão que os veterinários receberam a preguiça. Outras também chegaram por doações com ferimentos. Esse animal chegou muito filhotinho para a gente, bem bebê mesmo, órfão. E foi um animal que foi trazido pelo Ibama, foi uma apreensão, né? Estava sendo criada de forma inadequada. E a gente cuidou desse bichinho desde pequeno, né? Então, inevitavelmente, ele acaba sofrendo um certo grau de humanização. Mas agora, já na fase adulta, ele já está aqui no recinto, então a gente já mantém um afastamento até para que esse animal não crie uma dependência muito grande em relação a gente. Olha, aqui nessa sala, também no Museu Zobotânico do Emílio Guilde, as preguiças recebem cuidados. Aqui, a Juliana, a veterinária, está fazendo um pequeno curativo no Gideão. Esse é o nome que ela me disse que recebeu, né? Esse bicho preguiça. O que você está fazendo? Esse animal chegou também vítima de maus tratos? Não, esse animal, ele chegou, ele estava sendo criado por uma família. Desde pequenininho, eles mostraram as fotos. Quando ele cresceu, eles acharam melhor trazer aqui, para que ele pudesse conviver contra as preguiças, que eles não estavam mais dando conta. E aí, ele desenvolveu essas lesões, que pode ser até por baixa de imunidade, se sentiu sozinho, sentindo falta da família. E aí, esse curativo é uma misturinha com antifúngico para tratar para ele. Como é daqui para frente? O que vocês pretendem fazer? Ele volta para a quarentena? Ou vocês já pretendem tentar soltar ele por aqui, pelo museu? É, infelizmente, esses animais, como é o caso do Gideão, eles são dependentes da gente, né? Foram animais criados desde filhote. Então, infelizmente, não tem como mantê-los na fauna livre do parque. Esse animal, hoje, ele está adaptado àquela sala, que nós mostramos para vocês, onde tem as outras preguiças. E com a construção do recinto, com a adaptação do recinto, a gente espera, em breve, deixá-los naquela área lá do recinto, que eles tenham condições de receber a alimentação adequada, ter abrigo adequado e se adaptem bem nesse novo recinto. Agora dá para perceber que ele gosta de um carinho, né? É um animal bem chamenguento, né, Tati? É verdade. Como foram criados com as pessoas e, inevitavelmente, essa proximidade não tem jeito, né? A gente acaba tendo que ficar um pouco mais próximos deles. Com o projeto Abraça Uma Preguiça, será possível abrigar mais animais que chegam nessa situação no parque. Qualquer pessoa pode doar. É um financiamento coletivo e ainda tem recompensas para o doador. É uma plataforma na internet, é um site. Ela está na plataforma da Kikante. Você pode doar desde R$ 10,00 até quantidades ilimitadas, né, que você tenha disponibilidade financeira para isso. Então, em alguns casos, existem algumas recompensas que nós chamamos, né, são recompensas singelas, imã de geladeira, adesivo para automóvel, chaveiro, coisas assim, mas que é apenas para estimular um pouco mais as pessoas a fazerem sua doação. A meta é arrecadar R$ 280 mil. O projeto está disponível na internet. A previsão é construir o novo espaço até o final deste ano. Enquanto isso, mesmo de longe, o Pedro e a Valentina já ficaram encantados. Ela tem filhotinho, sim. Eu estou vendo o filhotinho dela.